O vídeo de hoje é patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh, o maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh do Brasil. Que além de você encontrar várias cartas em dezenas de lojas com preços que cabem no seu bolso, você também consegue encontrar sleeves, deck boxes e outros tipos de acessórios. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, colocar o código promocional SAMBR e apertar em cadastrar código. Porque assim, a sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para promoções da Liga Yu-Gi-Oh, além de ajudar o canal. E essa foi a Liga Yu-Gi-Oh. O link tá na descrição pra vocês e vamos continuar aí com o vídeo. E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje vai ser a tier list das melhores range traps desse formato. Mas antes disso, eu queria falar pra vocês que a nossa parceira do canal, a Liga Yu-Gi-Oh, estará sorteando agora nesse mês de julho até 100 fichários de argola da central, 3x3, tá? E pra quem não sabe, a cada 100 reais em compras realizadas pelo Marketplace da Liga Médica, Liga Pokémon, Liga Yu-Gi-Oh, todas as ligas, você recebe um cupom, né, para 100 sorteios que a Liga vai fazer. E no caso, como é que funciona? Ah, comprei 200 reais, recebi dois cupons, tá? Inclusive esses cupons, eles ficam aqui no seu cadastro, tá? Você consegue ver usando a própria Liga. E no caso, durante esse mês, né, de julho, cada compra que você fizer a partir de 100 reais, você vai ganhar um cupom. Pra esse sorteio ser realizado, né, no próprio canal da Twitch da Liga, dia 9 do 8, às 11h30, tá? E com o código promocional do canal, SAMBR, você duplica as suas chances de ganhar. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais lá pro final do vídeo, tudo bem? Então, dá uma olhada no site da Liga, tá? Vai estar bem na frente aqui a publicação da promoção de julho e em agosto, né, também vai ter promoção. Ou seja, não é porque esse mês tá pra acabar aqui, né, em agosto também não vai ter. Já vai ter promoção em agosto, tá bom? Então, vamos começar aqui com essa incrível tier list. Tier list, tier list, tier list. Maravilha, como vocês sabem, eu sempre gosto de estar mostrando pra vocês aqui, né, o preço das cartas junto, né, da arte, do texto dela, da arte dela e tal. Porque é interessante que a gente veja quanto que essa carta custa na Liga de Yu-Gi-Oh, né, e todas as cartas que eu estou falando aqui, tá? Elas estão, né, na Liga de Yu-Gi-Oh e com o preço, né, mostrando aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então, pronto, a primeira carta é o Aleph de Yu-Gi-Oh e o Sacred Reader. Essa carta brilhou muito na época do Dryton, só que infelizmente ela não tá no formato dela. Eu acredito que essa carta tomou Power Creep pros Bistos, na minha opinião. Porque os Bistos, eles têm uma utilidade um pouco maior do que o próprio Sacred Reader. Até mesmo em um mundo, né, que a gente tem o Dryton voltando, eu acredito que essa carta não vai ter tanto impacto assim. Óbvio, né, quanto a Dryton em específico, ela, tipo, tira duas cartas do Grave do cara, isso é muito forte. Mas no final do dia, eu acredito que essa carta, infelizmente, tomou Power Creep pros Bistos e, né, no final do dia não é o formato dela. Mas, assim, a vantagem, né, que daquela época do Dryton pra cá, essa carta sofreu duas, sofreu não, recebeu, né, duas reprints. Um no TS Pack 3, né, super rara, na verdade, o Dryton já tinha, na verdade, né. Por causa disso, foi a reprinte principal, né, que é do Raid Arsenal 4, você consegue comprar ela, né, na liga, até mesmo menor do que 5 reais, né. Então, se você quiser essa carta pra sua coleção, acho que é um momento bom, né, pra você tá adquirindo ela. E a próxima carta é a Artifact Lancia, que teve reprinte agora na Relic 1, né. Inclusive, eu peguei meu trio secreto, tá lindíssimo, e desde que eu peguei meu trio secreto. Ainda, inclusive, né, tá no mesmo sleeve, né, que eu peguei essa carta, porque daquela época pra cá, infelizmente, não apareceu nenhum formato onde a Lancia Vplay, né. Inclusive, a última vez que eu lembro de estar jogando de Lancia foi em 2022, na época do VW, né, onde Lancia de Main era incrível, incrível, incrível. Eu lembro que na época eu joguei, joguei muito com Lancia de Main, e foi uma ótima carta, mas, novamente, infelizmente, não é o formato da Lancia, né. É uma carta extremamente barata, eu acredito que todo mundo aqui, eu acho que talvez tenha ela, né, mas não é o formato dessa carta, tá, infelizmente. Eu gosto muito da Lancia, mas não dá pra fazer muita coisa com ela nesse formato, porque nada necessariamente bane da forma como a gente quer, né. E, seguindo, né, os asses, temos, né, uma das melhores staples do Yu-Gi-Oh, né, a Ash Blossom, que você consegue encontrar ela da Relic 1 por volta dos R$28. A Ash, né, ela sofre bastante reprint, inclusive, a última, né, foi na Harit 2, ela baixou lá embaixo a R$22, só que, né, ela tá subindo aos poucos novamente, né, porque a Relic 1 saiu de print, e a gente não tem previsão de quando vai ter outra print de Ash. Mas a Ash, tipo, ela fica por volta dos R$30, né, que você consegue encontrar até a versão super rara dela na League 1 por R$28, tá bom? Então, a Ash, obviamente, ela sempre vai ser uma das melhores cartas do jogo, é uma carta muito, muito forte, extremamente versátil, e o que é tão poderoso da Ash é a versatilidade dela ser utilizada contra outros decks, né. Eu não preciso estar aqui batendo e explicando porque a Ash é bom, né. Ela para Tractus, ela para o Requiem, ela para o amiguinho de buscar, o amiguinho lá, o engraver de buscar, ela interage também com as cartas de Ubel, ela interage com basicamente tudo no formato. Então, por essa versatilidade, né, ela se torna uma carta tão boa. Assim, como falei, eu não preciso estar falando de Ash. Os bestiais, eu botei todos os quatro aqui, né, o Baldrake, que você consegue encontrar R$2,50 cada, inclusive a versão ultra rara dele, né, tá valendo até um valor bem interessante, R$15, né, no Mime da Liga. A gente tem o Dru Swarming, né, que tá por R$80 na Mime da Liga, a versão dele da MP23. O Magna, que era o mais caro, agora é o mais barato, você consegue encontrar ele por R$19 na versão prismática da Tim. E, por último, o Saroni, né, que você consegue encontrar ele por R$28,00, né, quer dizer, R$25 na versão super e R$25 também, né, então você consegue R$25 e a versão dele prismática, tá? E, bem, vamos lá, começar aqui pelo Baldrake, é muito específico o Baldrake, você usa, se você quiser, muitos bestiais. E, na minha opinião, esses dois amigos aqui sempre vão juntos, né, você usa um Magna, dois Druids. E o Saroni, ele é uma carta de... é uma carta... não, é experimental, na verdade, né. O Saroni é uma carta que você vai usar principalmente em decks de bestiais, o Dragon Link e Branded, em específico. O Saroni, ele nunca entra em sentido de ser uma hand-trepa pra oponente, já, né, o Magna, o Druids e até mesmo o Baldrake, eles entram mais cartas de interrupção, né. Essas cartas estão muito boas no momento, porque você consegue tirar o recurso, né, do Finn Smith, e você consegue interagir bem, no caso, ou seja, vai gerar um follow aqui via Magna, e tu vai ter a interação de tirar um boneco do oponente da via Druids. Então, essas cartas estão muito boas no formato, tá. Inclusive, eu estou usando no meu side, porque, como eu falei, são corpos que você consegue interagir muito bem com a Engine e o Finn Smith, né, é tudo luz, tá. Então, se você consegue tirar alguma coisa importante do cara com esses bestiais, e, além disso, né, ele é muito importante na Mirror, né, de Finn Smith, porque eles são level 6. Ou seja, tu consegue fazer Exceed com eles, o que também é muito importante, né. E o corpo deles também, e o fato de ser level 6, né, te ajuda a fazer jogadas a mais, como, por exemplo, a própria Beatriz, tá. Então, são ótimas cartas. Infelizmente, né, o Druids ainda é um pouquinho caro, é 80 raiz 1. Normalmente, você só precisa de dois, né, porque, como eu falei, o Druids vai acompanhado do Magna, né. Mas, ah, Sam, eu não tenho bestiais, eu consigo rodar, tipo, Magna e dois Baldrake, consegue. Não é optimal, né, não é o melhor caminho possível, né, mas você consegue rodar dessa forma, tá. E o Baldrake, como eu falei, ele vai mais pra complementar esse trio, caso você queira usar mais bestiais, né, porque você, normalmente, nunca usa o Saroni acompanhado do Baldrake, certo. Próxima carta é o nosso querido Chaos Hunter, que é a mesma coisa da Lancet, né, ela é muito específica de formato, a gente não tá em um formato onde brilha, né, o banimento, né, você não tem tanta coisa que banhe assim. É uma carta extremamente barata, esteve reprint na Reality 2, e eu acho que eu não peguei os meus da Reality 2. Eu acho que eu não peguei os meus da Reality 2. Enfim, você consegue a versão dele a 30 centavos na liga, é uma carta baratíssima, baratíssima, baratíssima. E, assim, muita gente gosta do Chaos Hunter, né, até mesmo na época, eu tô falando, gosta do Chaos Hunter no sentido de, na época que essa carta rodava, ela era usada pra parar a Dex de banir, só que, normalmente, a Lancer era uma carta melhor, né, porque você conseguia altar o Chaos Hunter de algumas formas. E, também, isso enquanto a Chaos Hunter toma Trust, toma TTT, enfim, você não quer esse tipo de coisa, certo. Então, normalmente, a Lancer é melhor que o Chaos Hunter, mas, no final do dia, né, são duas cartas baratas que, normalmente, não estão brilhando, né. Próxima cartinha é o nosso Contact C. Nosso Contact C, que também não é o formato. Também não é o formato. Eu acho que é muito difícil, né, a gente ver um formato onde o Contact C faz alguma coisa. A gente tem print dele super, né, na OTS Pack 18, e o resto, né, tem vários prints comuns dele. Expo, MP18, SDCB, né, que é o nome do tutorial Crystal Beast. E a única vez que essa carta jogou, e jogou bem, cara, eu acho que foi no formato... O formato do Prankids, porque tu dava o Contact C no cara e ele te jogava muito esquisito, entendeu? Depois que ele fazia Meowmoo, trazia outro boneco, tu dava esse aqui em resposta ao boneco que ele trazia, né, o Prankids, que ele trazia especial do deck. E tu dava esse aqui, ele jogava muito esquisito, porque ele não conseguia, tipo, fazer um Link 2 que seja bom e conseguir jogar. E foi realmente a única vez que essa carta jogou. É baratíssima essa carta, né, 50 centavos, só 50 centavos, mas infelizmente ainda não é uma carta que rodou muito bem desde que foi lançada, né. E falando em uma carta que eu adoro, eu adoro o Crow, o Crow muito bom, teve reprint agora na Heritage 2, só 4 reais, né, o print dele super. Eu acho um bom card. O Crow, ele era uma tech escondida do formato passado, né, inclusive eu joguei de Crow no Nacional e o Crow foi insano. Então, basicamente, o Crow me levou pro top. Eu gostei, sempre gostei muito do Crow, porque ele tem muitas interações estranhas, principalmente em algumas coisas do formato passado. Nesse formato agora, ele é pior que os Bichais, porque como eu falei, o Bichal faz a mesma coisa que o Crow, só que o Bichal é corpo, é vantagem, né, diferente do Crow que não é. A principal diferença do Crow é que ele vai pegar o Tempai e ele pega o Voiceless, a Sun, mas os Bichais também pegam o Voiceless, então. Só que, normalmente, o Crow você vai conseguir dar na Safira, que ele vai dar efeito do Grave, ou seja, aquele ritual que ele ia fazer com aquela Safira banindo, ele não vai mais fazer. Então, o Crow gera essa vantagem, entendeu, contra o Voiceless Voice. Mas só que, né, o Voiceless Voice caiu, sumiu do mapa, né, porque Dark Ruler se tornou uma carta e o Voiceless Voice meio que perde pra Dark Ruler. E contra o Tempai, né, que você consegue tirar os alvos do Grave, que, novamente, teve uma jogada do Nacional que fez essa carta me levar pro top, entendeu. Então, eu gosto muito do The Crow. É uma opção mais barata, caso você não tenha, né, os próprios Bichais, né. E é uma carta que eu gosto muito, eu respeito muito o Crow nesse formato. E vamos falar sobre uma das melhores rends de trap do Yu-Gi-Oh, que muita gente odeia. É o Shifter, é um staple de mainstream deck que consegue usar, tá. Você tem print da Heritage 1 por R$5,00 e também você tem print do estrutural do Crystal Beast a R$6,00, tá. É uma carta que é extremamente barata, barata, barata mesmo. E é uma das melhores rends de trap do jogo, porque os melhores decks de formato perdem automaticamente pra Shifter. Só que não é tão assim, o Shifter não é um botão de auto-win, como todo mundo pensa, muito pelo contrário. Precisa de mais alguma coisa. Por que o que acontece? Se o Snake Finsmith, ele toma o Shifter, ele vai fazer a mascarena campo. E às vezes, dependendo, esse mascarena campo pode ser o suficiente pra te parar, entendeu. Então, pois é, eu não posso falar que eu gosto muito do Shifter como uma carta, porque não, mas... É uma carta pouco complicada de dar opinião, porque a opinião sobre o Shifter é sempre bem controversa, né. É... mas enfim. Pode ser uma carta que pode sumir do jogo, na minha opinião, pode. Mas também é uma carta que coloca em xeque muita coisa, né. Mas, ao mesmo tempo, também é uma carta que carrega muito deck nas costas. Enfim, né. E no final do dia, ainda é uma das melhores cartas do jogo. Vamos falar sobre outra carta que está muito boa e que barateou muito. Eu fico muito feliz que essa carta barateou, que é o Droll. O Droll, ele tá um pouco estranho, tá, nesse formato. Você consegue encontrar ele no mínimo da liga, né, versão comuns dele, que eu tô vendo aqui, a R$9,00. Já pra cima, tipo, a super rara da Reality 2, você consegue encontrar a R$9,50 pra cima, tá. E é uma boa oportunidade pra você pegar Droll, porque o Droll é o tipo de carta que tem reprinte, barateia e depois começa a subir de novo, certo. Eu já peguei o meu trio Sigrid, tô muito feliz. Mas, enfim. Tá. O Droll é uma ótima carta contra as Engines Finn Smith, certo. Só que, ao mesmo tempo, em um nível mais local, o Droll não é tão bom porque ele não vai pegar tanta coisa, porque não é todo mundo que tem Finn Smith. Mas, em termos de Yu-Gi-Oh! no geral, ele é uma staple de main. Inclusive, muita gente usando cartas conflitantes, né, que é o Shift e Droll. Porque, pra parar o melhor deck do jogo, que é o Finn Smith e Snake Eye, certo. O Droll tem isso, ele consegue também... Ele conseguiu... O Droll conseguiu se encaixar num lugar que eu não achava que ele ia se encaixar, que é na match contra o Tenpai. Porque você consegue dar um Droll interessante até no Tenpai, porque agora com o bichinho novo lá, o novo Tenpai, você fica jogando um pouco esquisito, entendeu. Então, você não vai ter tantas interações do branco, o teu campo fica pior, yara, yara, yara. Então, várias coisinhas assim que o Tenpai... Quer dizer, que o Droll pega no Tenpai. Além de outros decks, né, como a gente estava falando, né. O próprio Engines, né, que há, ou seja, de Finn Smith, né, já quebra muitas pernas com a resistência do Droll. Vamos lá. Vailer, né. Vailer tá um pouco estranho. Ainda é uma carta muito boa. Ainda é uma carta muito boa, só que eu acho que ele tá perdendo um pouco de espaço pra outras coisas, né, como o Bichel de Main. No final do dia, ele ainda é uma das cartas bacanas pra, né, dar um ovelho no Snake Ash e legal. Só que o lance é que a Vailer, ela não tá com tanto impacto assim, sabe. Cartas como a Vailer e a Morn, né, perderam bastante o lugar no jogo por causa da gente de Finn Smith. Porque não é só mais dar um Vailer no Snake Ash e o cara passa. Não, tipo, se ele tiver outro boneco, ele vai fazer mais interação e depois vai jogar de Finn Smith, entendeu. Então, esse que é o lance. Eu ainda gosto da carta, tá. Tipo, todas as cartas que eu tô botando em bom card são cartas legais, bacanas, fortes, né. Então, vai depender muito do teu feeling do jogo, mas eu gosto do Vailer, não me entenda mal, mas eu acho que ele perdeu espaço pros Bichel de Main, tá. Enfim, próxima... Ah, falando sobre o Vailer, né. O Vailer também tem a reprint na Rarity 1, que tá R$10,00, se tu consegue encontrar ele, vai ser o comum, né. A bacinha aí de R$7,00, R$5,00, você consegue encontrar a versão dele comum, tá bom. Próximo carteado é o Electri-Virus, né, a gente vai falar sobre as cartas que tomam controle. Pra quem não conhece, o Electri-Virus é uma carta um pouquinho antiga. Certo, ele basicamente, ele... Você descarta ele da sua mão, então tá direto ao monstro Máquina ou Dragão, só pra gente controlar, e você toma o controle dele até o final de phase. Então, ele é basicamente uma Change of Heart, né. A gente viu essa carta jogar há um tempo atrás... Ixi, tá bugado aqui o negócio, tá... ficou no Effect Vailer. Pronto, voltou. É... Ele é basicamente um Change of Heart. A gente viu uma carta parecida com essa, que inclusive a gente vai falar, né, que é o Marionette Might. É... Que brilhou, né, na época do... 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 Unchained. Só que, novamente, não é o formato da carta, a gente não vai ver essa carta jogando. Porque a gente não tem nenhum... Dragão que é... Um deck que é só Dragão e Máquina, entendeu? Se a gente tivesse, tipo, uma densidade tão grande como era na época do Unchained, que você tinha muito deck Fiend, talvez, né, a gente veja... A carta começa voltando, né, mas são momentos raros do jogo onde a carta começa a volta a jogar, né. E essa carta teve reprint várias vezes, tem em comum dela, né, do booster, tem em comum dela, né, do deck inicial do Yugi. E teve reprint recente, né, ainda esse ano, no OTSPack 24, tá bom? Então você consegue encontrar ali por volta de um real. Fantasme. Eu gosto muito do Fantasme. Gosto muito, muito mesmo do Fantasme. E tô muito feliz que essa carta agora é 5 reais. Eu sempre gostei muito do Fantasme. Inclusive, na época que lançou, eu não sabia que ia ser uma carta tão impactante assim. Eu gosto muito dele. Ele não é mandatório de site como um staple de site, mas é uma carta muito boa. É uma ótima carta. Todo deck hoje faz link. E a ideia que o Fantasme vai te comprar carta é muito forte. Principalmente porque a engine, enfim, faz link obrigatoriamente, né. O Reckling é um link 1. Ou seja, tu consegue já escavar duas cartas do top do deck pra buscar outra hand trap pra parar o cara. Então, eu gosto muito do Fantasme. A habilidade dele tem, né, de tirar material... Descartar uma carta, né. E negar de tirar uma carta que faz alvo também é muito bacana. Ou seja, ele consegue interagir. Se eu não me engano, o Reckling ainda faz alvo, né. Então, princesa também, que é muito importante. Inclusive, na época que eu tava primeiro testando... Acho que eu tava testando Tempai a início. Eu tava usando o Fantasme no site. E uma das interações na qual sempre aparecia... Não, eu tava jogando de Branded e tava usando o Fantasme. Uma das interações que sempre aparecia era o cara fazer SP pra poder tirar o coisa. Aí te dava chain no negócio. Ele te jogava muito esquisito. Porque o que acontece? O Fantasme, ele interage com a princesa. E ele interage com a SP. E também interage, né, com o Flamberg. Ou seja, tem muita carta no Snake Eye que faz alvo. E o Fantasme, tipo, faz o cara jogar esquisito. É uma carta muito boa. Óbvio, né. Talvez até certo ponto a gente tem Bodissage. Mas, enfim, na minha opinião tem coisas melhores. Vamos falar sobre a Ghost Belly. Ghost Belly que, né, você consegue encontrar a versão da Harate 1. Né, a R$6,50. Quase R$7. Muito barata a Ghost Belly, né. Sempre foi barata. Acho que desde o Reprendi da Dude, né. Ghost Belly que é um gato barato. Cara, a Ghost Belly, ela caiu bastante. Eu acho que, possivelmente, depois de uma lista, a gente consiga ver essa carta jogando um pouco melhor. Porque ela interage relativamente bem com as cartas de Labryn, né. Que tá tudo fora da lista. Interage relativamente bem com algumas cartas do Tenpai. Mas, assim, ela caiu muito, muito, muito. Ela já tava fraca no formato passado. Porque você não tinha muito slot bom pra dar, né. A Ghost Belly. Você tinha, sei lá, os Tenpais. Você tinha o efeito da Black Witch. Você conseguia... Não, Black Witch não. Da Wanted. Você também tinha as cartas, né. De Rony, que você conseguia dar a ela. E etc. Mas, ela caiu bastante. Sabe? Como eu falei, muita coisa perdeu espaço por causa dos bichos. E, como eu falei, ela já tava ruim antes, né. E agora... Meu Deus. É... Moner. Moner, Moner. Que tá 7,50 todinho. Opa. E aqui ainda tá bugado no Effect Veiler. Pronto. Maravilha. A Moner... Ela entra na mesma categoria, né. Do... Da Veiler. É uma carta boa. A gente, inclusive, eu usei, né. No Nacional, tipo, o Ashe, Veiler e o Moner com o Ogre também. É... É um triozinho da alegria. Só que, como eu falei, a Moner tem aquela questão que ela, né. Perdeu um pouco de espaço na maioria dos decks por causa do... De como o formato se modificou, né. Com os Fiendsmiths jogando. Porque agora você tem, né. Linhas a mais de jogada pra cima. E você não... Isso aqui não faz o suficiente. É isso que eu quero dizer, entendeu. Esse é o problema. Porque essas cartas caíram. Pelo menos a carta tá barata, né. E eu recomendo que você pegue. Porque uma hora ou outra essas cartas voltam a ficar boas, tá. Próxima carta que a gente vai falar é a Ghost Ogre. Você consegue encontrar ela, tipo, por volta de 6 reais na liga. O Ghost Ogre, ela entra na mesma categoria de carta boa. Só que eu acho que a Ogre caiu mais ainda. Não é que eu acho que a Ogre seja uma carta ruim. É porque os slots de Hand Trap estão... Assim, é difícil você encaixar todas as Hand Trap num deck, né. E é difícil você compactar tudo num cantinho só. E a Ghost Ogre, ela era muito boa contra o Tempai. Só que a gente tá com um alvo muito grande agora. O Luis Dake é a Finn Smith. E a Ogre, basicamente, não faz nada. Tem até alguns cantos que pode dar Ogre que são ok. Mas no final do dia não faz tanta, tanta diferença assim. Certo? Ainda é uma boa carta. Não me trama. É uma carta que você consegue usar tranquilo no seu deck. Só que ela não é tão boa contra essas outras aqui. Tá bom? Então, a próxima carta é a Reaper. Cara, é engraçado. Essa carta eu acho que nunca vai ver jogo. Eu queria. Não é que eu queria que ela vesse jogo. Porque é uma carta meio complicada, né. Mas eu acho que a Reaper faltou alguma coisa pra ela ser uma carta muito boa. Talvez comprar uma carta e depois que ela resolve. Ou alguma coisa assim. Mas ela só é muito boa em casos muito específicos. Eu acho que a última vez que a Reaper foi uma carta viável foi na época do... Foi na época do... Spyro, se não me engano. Não foi? Acho que foi. A última vez. Foi na época do Spyro. Tem bilhões de prints dela. Tu consegue ver a da MP22, né. Super rara. Por 50 centavos na liga. E ainda assim... Carta complicadíssima. Não é tão interessante. Próxima cartinha é a nossa querida. Inclusive fiz vídeo dela ontem ou foi ontem? Não lembro. Essa é a melhor staple de site do momento. É a Gold Sister. Eu expliquei isso no vídeo ontem. Por que que ela é tão boa. Por que que o impacto dela tá tão prevalecente assim. Jogos tão demorando demais pra acabar. Finn Smith demora 10 minutos no combo. Isso tudo vai se juntando, se juntando, se juntando. Até que sai isso aqui. E a Gold Sister, né. Virou as melhores cartas de Game 3 do Yu-Gi-Oh! inteiro. Certo? Se quiser mais detalhes, dá uma olhada no meu vídeo. Mas essa é uma das melhores cartas do jogo no momento. Decide. Próxima cartinha. Gui na Matéria. Novamente. Essa carta é muito parecida, né. Com o Contact. Ela viu o play em específico uma vez. Que foi na época do Prank Kids. Que você conseguia dar esse aqui no Meowmo. E o Meowmo meio que desligava. Depois disso, eu não lembro a última vez que isso aqui ficou relevante. No final do dia. Essa carta tem duas prints, né. Da Dani e da MP20. Se você quiser pegar esse aqui, só pra dizer que você tem. Talvez seja uma boa oportunidade agora, enquanto essa carta tá pra baixo. Porque vai que, aleatoriamente, essa carta fica insana da noite pro dia. Pode ficar. Ninguém sabe. Mas, enfim. Tá aqui junto, né. Com o Contact 6. São cartas bem parecidas. É. Vamos lá. É. Herald of Orange Light. Tá. 20 reais. Essa carta, desde a época do Drytron. Que essa carta hypou e ficou 20 reais. Você teve reprint agora, né. Há dois anos atrás. No MP20. Por 20 reais também. Então. E também tem a versão do Estrutura. Que você consegue contratar por volta de 20 reais por aí também. Tá bom? Aqui nessa tier list, né. O cara colocou os outros também, né. Só que eu vou comentar só um. Ele botou o Green Light e o Purple Light. No final do dia. Essa é uma carta de Melodius. Só joga no Melodius. Você tem que usar no Melodius. É tipo assim. É que nem o Saron Niv. O Saron Niv você tem que usar no deck que usa bicho, né. O Branded. O Dragon Link, né. E a mesma coisa do Herald. Herald você usa, né. Obviamente no Melodius. Então. Tá aí. Porque é uma carta bem específica. Imperme. Ah, mas você falou que o V é morno e caiu bastante. Então. Caiu. E a Imperme continua boa. Por quê? Porque ela é uma trap. Ela não vai trigar a TTT. Você consegue ativar ela. Ela consegue ser uma draw, né. Essa draw phase muito boa. Ela é uma sexta carta muito boa. Porque ela, tipo. Vai negar o boneco que já tá em campo. Negar uma polusa. Negar um filabete pra subir alguma coisa. Negar uma mascarina que o cara subiu. Não tem nenhuma coisa que a Imperme é melhor do que essas duas cartas, tá. E por isso que ela se torna um estêpo de main. Por ela ser tão boa e tão versátil assim. Tá bom? R$30,00. É o preço de um Imperme. Teve reprint agora no SR14, né. Do Red Fogo. E já tá subindo. Tu consegue ver que tem um Imperme. Na verdade. Tem um Imperme a R$30,00 na liga. O resto, né. É mais R$37,00 por aí. Tá. Então. Recomendo que você pegue logo os seus Impermes. Antes que essa carta suba pra R$50,00 de novo. Próxima carta. Inclusive eu já tinha comentado um pouco antes, né. Que é o Marionette Might. Que entra na mesma categoria do Electrovirus. Ele. O Marionette Might. Ele é pra demônios e zumbi, se eu não me engano. Isso. Demônios e zumbi. E a gente tá, né. Em um formato que. Por mais que a gente tenha demônios no jogo. Não. Não. Demônios no jogo. É tipo. Monstros Fiend no jogo, né. Não é tão impactante assim como deveria ser. Tá bom? No final do dia. Formato. Não é pra essa carta. E vamos falar sobre a nova Hand Trap. Que entrou agora. Multi Homem Purulha. Multi Homem Purulha. É. Multi Homem Purulha. E essa carta é animal. Ela é insana. E a outra amiguinha dela que vai chegar é mais insana ainda. Essa carta tá vendo play em todos os sites. Então. Em resumo. O teu site começa com essas nove cartas aqui. Tá. O teu site começa assim. É. O Snake Eye. Ele. Pra começar a jogar. Ele dá uma normal. Especial. Ou seja. Tu vai comprar duas cartas. Bestiais. Não é especial. Só uma da mão. A nossa amiga. Nossa amiga. Bruxa. Também vem na mão. A. Tu também. O Fiend Smith não vem na mão. Não. Não vem na mão não. Mas. Os Tempais. Vem na mão também. Então. Tem N utilidades dessa carta. E essa carta é muito. Muito interessante. E pode ter certeza. Que a T-Multi Arborulha. Por mais que seja uma carta de 235 reais. Essa carta vai ver muito jogo. E pode botar jogo nisso. Tá bom? Nibiru. Nibiru. Eu sou um pouco suspeito. Pra falar de Nibiru. Você consegue encontrar ele na liga. Por 30 reais. Mais ou menos aí. Por volta dos 30. Eu nunca gostei. Não é que eu não gostei. Mas tipo. Eu nunca tenho um feeling muito bom pra Nibiru. Eu só admito pra vocês. O meu feeling de Nibiru. Não é muito bom. Sabe? Porque. Eu não sei. Eu não sinto. Essa carta sendo insana. Tá ligado? No final do dia. Vamos seguir. Mesma coisa que eu falei. Do draw. Vamos seguir o que o formato diz. No caso. Essa é uma carta. De table de main. Você ganha por dar Nibiru. Você ganha por dar Nibiru. Em muitas coisas. Né? E. Bem. Essa é uma carta. Muito boa. Eu não vou debater com o Nibiru. Mas como eu falei. Eu sou um pouco suspeito. De falar de Nibiru. Porque eu não sou um grande fã. Assim da carta. Eu prefiro outras cartas que o próprio Nibiru. Anyway. A próxima carta. São os Psy Frames. Vou falar aqui de um por um. O Gama. Que tá por quê? Você consegue encontrar a versão da Tosh. Né? A rara por R$12,50. Você tem o Delta. Né? Que subiu recentemente. Você consegue encontrar a versão rara dele. Por R$28. A versão da Tosh. Eu espero que você consiga encontrar por R$50. Né? Super rara. E por último. O Epsilon. Que tá R$0,40. Né? Que é a versão que nega Trap. Em resumo. Cada um nega uma coisa. Uma spell Trap. Tá. É. Certo. Acho que. Acho que. Assim. É. É assim. Tu pode usar, né? Um Delta. Quer dizer. Um Gama. Dois Delta. Que é Experimental. Você consegue usar relativamente ok. Não acho que seja muito bom. Né? Mas você consegue usar. É Experimental. Como eu disse, né? E o Epsilon. Não é o formato. Eu acho que o Epsilon um dia vai brilhar. Eu já cheguei a usar essa carta em alguns torneios. Na época. Eu jogava de Spyro, inclusive. É. Porque tinha sapo na época, né? E. Eu sempre gostei dessa carta aqui. Mas eu acredito que a gente não tá em um momento que ela necessariamente vá. Fazer muito pro jogo, né? Até porque a gente não tá em um formato de carta rosa. Se a gente tivesse mais lab no formato. É. Talvez esse aqui, tipo. Seja muito insano, né? Mas a gente não tá em um formato. Faz um bom tempo. Que a gente não tem um formato de carta rosa. E a próxima carta. É o Puppet Plant. Que vai entrar, né? Junto com nossos amigos aqui. Electrovirus. E. Marinette Might. Inclusive. Deixa eu só ajustar aqui pra vocês. Opa. Opa. Peraí. Com o botão. É esse aqui. Pronto. Marinette Might. Que ele é o que pega guerreiro. E Spellcaster. Isso. Teve versões dele abaixo de 50 levels também, né? Ele foi reprintado, basicamente, junto com o Puppet Plant. Puppet Plant? Não. Marinette. O Electric Virus. Tá. Novamente. Faz um tempo que a gente não tem um formato assim. Que tipo. Tem um bichão guerreiro no campo. Que vai ganhar tudo. Ou um Spellcaster, né? Talvez um dia. Quem sabe. É a mesma história dessas outras cartas aqui, né? Do Electric e do Marinette Might. A gente precisa de um formato muito específico pra essa carta rodar. Próxima é o Contact C. Que teve... É o Retaliante, na verdade. Que teve reprint agora no estruturo da Trap Tricks, né? É 50 centavos só. É... Não tem... Eu sempre penso nessa carta. Toda vida que a gente entra em um formato. Ou algum deck novo entra no jogo. Mas eu nunca consigo achar um local que essa carta vai funcionar. É um pouco estranho. É um pouco estranho. Ela... Ela no geral. Sabe? É... A última vez que esse aqui rodou. Acho que foi na pandemia. No formato Shadow. Quer dizer. No invoco de Shadow, né? Que você conseguiu usar esse aqui contra o deck. Que irá até ok, né? Mas no final do dia não fiz muita coisa. Sauravis. Mesmo assunto. Teve reprint agora na Rally 2. Baratíssimo, baratíssimo. Inclusive não peguei Sauravis. Eu preciso pegar pra minha coleção ainda. Não é momento. A gente tá em um formato que negar um target não vai fazer muita coisa. Tá? Então... Pois é. Próximo. Skullmacer. A gente não tá em um formato de Grave. No sentido de você negar um efeito de Grave vai fazer muita, muita diferença. Tá bom? Próxima carta. Ah, e vamos falar dos preços. Acabei esquecendo de falar dos preços. Sauravis. Aqui. Baratinho. Skullmacer também tem efeito de Rally 2. Tá 1,50 vai ser mais barata. Ah, inclusive eu acho que o Sauravis consegue a Secret dele por, sei lá, por 5 reais ou menos que isso. Né? Ah, Token Collector. A gente não tá em um formato onde o Sauravis vai ser relevante. Mas se um dia o Sauravis voltar pro jogo, tá aí. Né? Essa carta é uma carta. Ah, hum... O interessante dela nesse formato é que, tecnicamente, se a gente aparecer um deck de Token do nada, é... Fiend Smith chega na Beatriz e a Beatriz joga essa carta pro cemitério, né? Então... Legal. Ah, e por último temos, né, o Veidos que tá por 72 reais. Mínimo da Liga tem uma unidade. A outra, o segundo, né, mas... Mas da Liga é... É 110. Tá. Essa carta, formato passado, ela saiu muito barata. Saiu 40, 50 reais. Depois subiu pra cento e poucos reais. E agora ele tá baixando aos poucos. Porque que o Veidos, ele é interessante. Ele é um deck de side. Só que ele só funciona muito bem em formato de campo. E a gente não tá em formato de campo. A gente tava um pouquinho antes, né, com o campo do Tempai. Onde muita gente tinha medo do Tempai. Só que agora o jogo mudou. O jogo mudou no geral, né, tá? A gente tá um jogo diferente. Né, mas... Enfim, essa carta precisa de um formato muito específico. Muito específico pra eu rodar. E essa aqui, senhores e senhoras, foram... Foi? Foi? Foi, foi. Foi a minha tier list, né, das range traps atuais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Pronto, galera. Lembra que eu falei pra vocês que no final do vídeo eu ia falar um pouco sobre o código constitucional? Então... Quando você for finalizar o seu pedido na Liga Yu-Gi-Oh! Aqui tem o carrinho, no caso, como exemplo. Se eu fosse pagar esse pedido agora, né, no caso de um Yama, seria 110 reais. No caso, como eu falei no início, a cada 100 reais em compras, no Marketplace, eu ganho um cupom. No caso, eu estaria ganhando, né, um cupom por 110 reais. Só que o que acontece? Aqui embaixo, a gente tem um código promocional. Se você vier aqui, digitar 5 letrinhas e apertar em cadastrar código, opa, código cadastrado, o código SAMBR foi identificado. Sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para promoções na Liga. No caso, essa minha compra de 110 reais está sendo considerada para o sistema da Liga como se fosse uma compra de 220 reais. Ah, Sam, então quer dizer que eu vou pagar 220 reais? Não, você vai pagar 110, mas o sistema vai identificar como se fosse uma compra de 220 na hora de gerar cupons. No caso, só por eu digitar 5 letrinhas e apertar um botãozinho, vou estar duplicando minhas chances de ganhar, ganhando dois códigos. E detalhe, tá, isso serve também para pedidos quebrados. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, se tu fizer um pedido de 150 reais e botar o código, você vai duplicar, no caso, 150 vezes 2, 300. E isso dá o quê? Em 3, cupons para promoções mensais na Liga, tá? Então, Liga de Yu-Gi-Oh, tá certo? Parceiro do canal, parceiríssimo do canal, tá? O link vai estar na descrição para vocês, como vocês sabem, sempre, 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 o link está na descrição para vocês, tá? Como falei no início do vídeo, se você quiser mais informações sobre as promoções mensais, vem aqui e dá uma olhada, tá? Lê tudinho, tem tudo bem explicado, tá bom? Então, pessoal, queria agradecer a todos os cachorros vistos agora, se possível, dá aquele like maroto, porque ajuda demais a divulgação do vídeo do canal. E valeu, falou, até mais. E valeu, valeu, valeu. Obrigado.